É o Dígue Pereira, original! Eu fui pro giro louco, bem louco, quer ser feliz Hoje eu tô disposto pra Celina de Paris Eu fui pro giro louco, bem louco, quer ser feliz Hoje eu tô disposto pra Celina de Paris Avistei a de olho claro que eu sempre quis Avistei a de olho claro que eu sempre quis Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Eu fui pro giro louco, bem louco, quer ser feliz Hoje eu tô disposto pra ser lina de Paris Eu fui pro giro louco, bem louco, quer ser feliz Hoje eu tô disposto pra ser lina de Paris Avistei a de olho claro que eu sempre quis Avistei a de olho claro que eu sempre quis Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi É o Dídeo Pereira, original! Eu fui pro giro louco, bem louco, quer ser feliz Hoje eu tô disposto pra Celina de Paris Avistei a de olho claro que eu sempre quis Avistei a de olho claro que eu sempre quis Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi É o Dídeo Pereira, original! Eu fui pro giro louco, bem louco, quer ser feliz Hoje eu tô disposto pra Celina de Paris Eu fui pro giro louco, bem louco, quer ser feliz Hoje eu tô disposto pra ser linda de Paris Avistei a de olho claro que eu sempre quis Avistei a de olho claro que eu sempre quis Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Eu fui pro giro louco, bem louco, quer ser feliz Hoje eu tô disposto pra Celina de Paris Eu fui pro giro louco, bem louco, quer ser feliz Hoje eu tô disposto pra Celina de Paris Avistei a de olho claro que eu sempre quis Avistei a de olho claro que eu sempre quis Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Eu fui pro giro louco, bem louco, quer ser feliz Hoje eu tô disposto pra Celina de Paris Eu fui pro giro louco, bem louco, quer ser feliz Hoje eu tô disposto pra Celina de Paris Avistei a de olho claro que eu sempre quis Avistei a de olho claro que eu sempre quis Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu fui pro giro louco, bem louco, quer ser feliz Hoje eu tô disposto pra Celina de Paris Eu fui pro giro louco, bem louco, quer ser feliz Hoje eu tô disposto pra Celina de Paris Avistei a de olho claro que eu sempre quis Avistei a de olho claro que eu sempre quis Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Hoje eu tô disposto pra Celina de Paris Eu fui pro giro louco, bem louco, quer ser feliz Hoje eu tô disposto pra Celina de Paris Avistei a de olho claro que eu sempre quis Avistei a de olho claro que eu sempre quis Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Passando a língua de um jeito que eu nunca vi É o Díguez Pereira, original!